AudioJungle 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 abri a tampa, mas vou mostrar pra vocês e eu deixo, ó, Reinaldo, muito obrigado pessoal, Reinaldo tem um canal tá começando aí, talvez, né talvez, ele tome um gás aí mas o cara sabe muito o cara cria sem isso em casa o cara cria pastilha Peltier o cara, enfim, o cara é um projetista aí, meio professor Bardal e ele mandou isso aqui de presente sem qualquer troca, nada porque a gente é parceiro aí gostamos de conversar sobre a mesma coisa falando sobre eletrônica então, ó, vamos vir pra cá pra vocês verem porque eu não vou gastar muito tempo de vocês não ó, vou acender até a luz aqui, ó e vamos abrir, ó eu tinha usado aqui pra cortar aqui e tal veja olha aí, pessoal cara, o que é isso? é sucata olha aí, pessoal é sucata dona sucatinha segundo diz a diretora pessoal, olha isso que presentaço ó, o cara é louco pessoal olha o motorzinho olha o eixo do motor olha que bacana pra nossa próxima CNC aí, ó feita em casa do It Yourself maker, né amigo Reinaldo presenteando a gente aqui do canal eletrônica para todos ponto com tá olha só tirar o cabo flat eu até utilizá-lo mas cara, tem toda uma esquemática aí pra montar mas, ó isso aqui é o mesmo utilizado pessoal por exemplo, naquela impressorinha laser nossa entendeu presente do Reinaldo cara, olha esse vou tirando aqui vou botar aqui pro lado ó isso aqui depois vejam vocês, ó tá aí a primeira peça vejam vocês segunda peça outro com eixo com caramba aqui, ó motorzinho, ó ó tá vendo, pessoal? show com pezinho e tal claro, tudo vai ter que sofrer bastante adaptação não tem jeito né mas olha aí outra parte, ó no caso, olha essa aqui, pessoal tem dois fusos aqui tá sei lá se a palavra é essa me perdoe, pessoal aí já mestre em CNC olha que legal isso aqui, ó é a base essa seria a base geralmente que tem dois pra segurar esse aqui, na verdade, também tem, né então seria tipo nosso eixo X nosso eixo Y e nosso eixo Z pessoal, olha isso cara que legal é é de CD-ROM mesmo veja aí isso aqui é pra ele provavelmente presente do Reinaldo pra gente colocar né em cima ó olha lá olha isso tem motor aqui nessa parada também tem, ó olha lá olha aí o mecanismo, pessoal olha o mecanismo show de bola tem um motorzinho aqui, ó cara apresentaço e vejam a tampa do CD-ROM que ele desmontou olha lá pra encaixar tudo e pra fazer toda a sistemática meu Deus do céu cara Reinaldo, meu amigo ó sem palavras, cara muito obrigado e é verdade nós temos que montar algo, né vamos ter que montar algo com o presente porque cara como é que ele encontrou uma caixa tão perfeita, hein olha isso ficou do tamanho, né do tamanho isso aqui aquela parte de baixo não dá pra tipo assim esse aqui é em cima, né exato pra ir andando exato e pra ficar montar tipo como se fosse cenicêzinha aquela outra parte bota, exatamente né exatamente mas enfim deu pra entender queria deixar aqui é um vídeo rápido gratidão ah, o que é aquela coisinha pequena lá vamos lá final pessoal esse vídeo não tem edição tá devagar olha aí olha aí pessoal vamos esperar focar olha aí é um diodo laser pessoal um diodo laser de cederon bom vamos tentar fazer alguma parada com ele não prometo que vai ser nem hoje nem amanhã porque o tempo vai curto mas o presente aqui é um presentaço valeu Reinaldo meu amigo fica com Deus te agradeço que o pessoal aí possa seguir teus trabalhos e que o pessoal saiba que pra mim sucata é presente pergunta lá pra minha mãe e cara isso aqui é vamos tentar fazer não sei se vai ser possível fazer assim tão breve algum trabalho como tu falou pô, monta uma mini CNC mas presente recebido vídeo sendo gravado e um agradecimento eterno pela tua pessoal ele que pagou o envio também tá eu não paguei nada obrigado pelo carinho como a diretora diz obrigado por tudo vamos sempre vamos em frente vamos trabalhar junto vamos fazer o trabalho vamos fazer o que tem que ser compartilhando conhecimento aí com a galera então é isso muito obrigado pessoal fiquem com Deus e bora fazer alguma coisa né então não sei o que vai sair um abraço tchau